A aposentadoria por idade vai ser diferente no Brasil. Uma determinação do INSS vai permitir que o pedido pelo benefício seja feito por telefone. Um dos objetivos é agilizar os processos e facilitar a vida de muita gente. Em dezembro do ano passado, o Sr. Benedito entrou em contato com o INSS para pedir a aposentadoria. O atendimento foi marcado para maio desse ano, quando o processo foi aberto. O resultado que é bom, até agora nada. Nesses meses de espera, a presença dele na agência da cidade em que mora é inevitável. Já vim aqui duas vezes, aí hoje é a terceira vez que eu vou dar uma olhadinha se já está aprovado ou se não. A espera pela aposentadoria é algo comum e muitas vezes o motivo do grande movimento nas agências da Previdência. Para diminuir essa demanda e acelerar os processos, é que o Instituto Nacional do Seguro Social decidiu mudar o método para aposentadoria por idade. O novo procedimento é enviar ao contribuinte que preencha os requisitos necessários para a aposentadoria por idade, uma carta comunicando o benefício. Se o desejo da pessoa é se aposentar nessas condições, com a carta em mãos, a ligação para o 135 vai fazer com que esse processo tenha início. Vai ser mais prático e mais rápido. Mas se a pessoa tiver alguma dúvida contra cálculo, contra qualquer outra coisa, ela pode procurar a agência, pode agendar, mesmo sem a carta. Isso tem que ficar claro. Homens a partir de 65 anos e mulheres a partir dos 60 de idade com 15 anos de contribuição podem ter acesso às mudanças. É mais prático, não precisa perder o tempo aqui esperando. E se tratando de um cuidado com a população, isso é muito bom. O sucesso da determinação pode ampliar a novidade para todos os tipos de aposentadoria no país. O governo já assinalou na própria portaria que vai expandir esse tipo de comunicação, tanto para por tempo de contribuição, para aposentadoria especial, todos vão ter direito.